Um dos capítulos mais interessantes da integração regional no âmbito do Mercosul é o setor educacional. Diversos países do Mercosul têm colocado e compartilhado suas políticas públicas em vários segmentos da educação. Desde alfabetização, educação primária, educação fundamental, educação técnica, profissionalizante, secundária, educação superior, pós-graduação. Há diversos programas de mobilidade de estudantes, pesquisadores e professores e cada vez mais milhares e milhares de estudantes, professores, enfim, diretores de escola, de universidade têm se beneficiado de políticas concretas que estão sendo aprovadas no Mercosul Educacional. Um dos temas mais interessantes dentro desse capítulo é o ensino recíproco de línguas. Nós temos, por exemplo, escolas bilíngues de fronteira em vários pontos da nossa fronteira comum, cidades gêmeas, nas quais os estudantes e professores se visitam reciprocamente e têm aulas de português e de espanhol. Desde 2005, o espanhol se tornou língua obrigatória nas escolas secundárias do Brasil e nossos vizinhos cada vez mais têm interesse em aprender o português. Legenda Adriana Zanotto